Salve povo bom, estamos aqui mais uma vez para conversar aqui com os nossos inscritos, né Sr. Raimundo? Deu uma conversa, né? Eu conto as histórias aqui do nosso sertão e uma conversa boa. Sertão bom que está todo molhado, ontem foi muita chuva aqui, muita chuva mesmo, acho que deu muito mais de 100 milímetros de chuva para nós aqui, muito bom mesmo, ainda foi geral, né? Foi, foi geral, não subi a donde ela parou, a donde começou e a donde parou. Exatamente, foi muita chuva mesmo. A gente disse que as regiões daqui foram toda coberta de chuva. Foi, verdade. Daqui do lado do São Lourenço, na terra do Iã, ele disse que lá deu 150. Foi muita chuva. Dizemos que foi água menina, foi água de um tanque. Ainda bom que vai tudo para onça, né? E volta para a gente de novo. Volta para a gente de novo, é. Sr. Raimundo, aí o Cleito, ele é de Dambianópolis, em Goiás. Aí o Cleito, Sr. Raimundo, ele pergunta qual a melhor hora para caçar viado e que horas é que o viado está na cocheira de sal. Pois é, bom, meu amigo, eu lhe digo duas vezes. De duas vezes mesmo. A hora melhor de caçar viado, quem caça de curso, é de nove horas até uma hora da tarde. Porque se passar de uma hora por diante, ele não deita mais. É quem vai rastejar, né? Quem vai rastejar, caçar de curso. Caçar na cama, meio dia. Aí ele não deita. E para a comida, é de cinco horas. Depende da lua e os palcos, se é no tamburi, ele vem até doze horas da noite. Se é só no tamburi, ele não tem hora marcada. Ele pode vir de tardinha. Pode vir ali umas sete horas. Pode vir oito horas. Mas se a lua estiver clara, a gente faz caçar desse jeito, é quando a lua encheu e está com poucos dias que não faz escuro. Porque aí você vai abusar muito. Porque ele só vem depois que a lua sair que clarear. Pode ser oito, pode ser nove horas. Se você quiser esperar, pode esperar. Mas se vir, ele vem. É difícil. Só se ele achar outra espera. A não ser, ele vem. E amarrado, eu nunca cacei. Na cocheira de sal. Na cocheira eu nunca cacei. Cace no lambedor. No lambedor, né? É, no lambedor, agora é a cocheira de sal que você fala. Ah, é o lambedor de sal. Ou se você botar sal. Mas aí, seu Raimundo, é o lambedor de sal, é algum lugar que eles acham que tem sal? Tem a salina. Você não vê o bordo, o jumento, o gado, tudo. Tem um lugar desse. Mas onde é o lugar que costumava ter essa salina? Poxa, bem aqui na Baixa do Boi tinha salina aí. Demais mesmo ali, em Pariado, que um negro do Zé. Ali tem, rapaz, salina lá no Baixão do Raimundinho. Tem um ali, antes de chegar na Casa Veia de Antigo. A gente tem aquele viafim. Pra cá da casa do Gonzaga, tem os barro velho da Casa Veia. Da fazenda, primeiro. E qual é o melhor horário pra eles estarem nessa salina, os viados? Eles só vêm de manhã ou de tardinha. É, né? De manhã, cedinho, você vai, fica lá na espera, até eu sair do solo, o solozinho ali de sete e meia, é hora de vim. Passou daquela hora, ele não vem. Porque se o solo estiver quente, passou daquela hora, ele já vai direto, é no giro da cama. Devagarzinho, mas vai. E alguma história aí do seu Raimundinho, que matou algum nas salinas aí? Nas salinas? Sim. Eu nunca matei nenhum, não. Não? Não. Nunca matei, só nas esperas de baixo. Nunca foi nas salinas, espera? Não, nunca fui, não. Vi o buraco deles. Lamber. Lamber, mas eu não ia, porque muitas vezes eu vi era mais distante. Eu sei. E sempre aqui por pertinho. Tinha mais. Eu caçava de cursa e nas esperas, que tem o pauperro, olha, tem o pauperro, tem o tamburi, tem o triadinho, que tudo é uma espera, o triadinho eles gostam demais, porque abaixo do triadinho é doce. Ele gosta demais. E aí, rapaz, só a gente não está vendo, está comendo todo dia. Mas sendo meio perto de casa, os bodes também ficam deitados debaixo, esperando que o abaixo caia. Quando o abaixo cai, você só vê o trovês, cada quem quer pegar primeiro. Quer pegar primeiro. Aí tem, eles comem baixo do triadinho, do tamburil e do pauperro. E do pauperro. E a barriguda, quando ela está fulora para botar a fruta, quando cai aquele pendãozão, ele também gosta daquilo, rapaz. A barriguda é no mês de maio, fim de maio pra junho, que ela bota aquela fruta. Aí nasce uma florzona, rapaz, que é uma terrível de grana. Aí, quando ela vai vingando, já está bem desse tamanzinho, aquela florzona cai. Parece que arranca, como que arranca com uma tampa assim do lugar das frutas e cai. Fica lastrado. E o bicho é louco por aquilo também, rapaz. Eu sei. É isso, Raimundo. E no tamburil, no tamburil, o senhor contou um caso um tempo, né? Que foi daquela, da ventania, né? Que veio no... Pois. Que o senhor pensou que tinha derrubado o tamburil. Mas o senhor tem algo, lembra de algum outro assim que já matou assim no tamburil também? Não, eu me lembro de meu pai que disse que um dia estava numa espera. E já subiu outra, marado na outra gaia também. Foi. Eu sei, era no tamburil, né? Era no tamburil. No tamburil quem tem essas armadas. Não sei por que é assim. Quer dizer que é mais no tamburil que acha essa livuzia. É mais no tamburil. É que apresenta essas coisas. Não sei por que é não, rapaz. Parece que... Sei lá. Aí é... É assombração no tamburil. É assombração, rapaz. Rapaz, tem um deles que é capaz de morrer. Como eu gosto de contar. Se eu fosse muito assombrado, eu tinha morrido neste dia. Eu estava muito mais alto que aquela parede acolá, rapaz. Estava em outras alturas. Eu sei. Só segurando numa gaia que subia para acender, assim. Eu assentava aqui e subia um pé de rama de beijo. Estava com umas gainhas finas lá. E eu pisava os pés ali, mando me afirmar um pouco. Quando eu comecei a assombrar os gatos em cima do morrido que tinha, foi que eu assomtei. Foi que eu vi ele estralar e eu passava a mão assim. Eu digo, acho que não é ele, não. Ele foi um bicho de sabor comigo, rapaz. Era um vento forte. Não tinha quase vento, não. O vento que teve foi que apareceu um vento nas gatos. O tamboril era assim, olha. Bem deve estar grossurinho, olha. Aquele rio de moinho. Chega, tu fazia o bicho, senhor. Coisava as gatos do tamboril lá em cima. Mas não balançou o tamboril também, não. Aí na hora que o vento foi, a quietana só viu. O bicho, ai, desabou comigo. E não era nadinha? Nada, nada. Não estou lhe contando que na hora que o viado vinha já pisando bem assim, tinha um limpinho assim, eu digo, ele vai sair naquele limpo. Eu ainda pensando que era gado. Depois eu dei fé que não era gado, que ele puxa o fio do caroá. Aí ele faz assim. Quando ele puxa o fio, assim, ele puxa para cima e ele vem ringindo. Aí eu digo, ah, mas ele não vem aqui, não. Que ele não é deste modo, vê um tamboril no chão e vinha. Mas aí quando ele, o tio limpinho assim, eu dei fé, ele apontou. Porque eu olhei e rapaz, estava lutando as alturas. Eu imaginei, rapaz, mas só sei. Se tivesse tentado descer, pensando que estava embaixo, né? Rapaz, eu imaginei descer. Podia ter caído e perdido a caça. Tirando um esbagaçado todo. Rapaz, era uma altura feroz. Ainda além disso, ainda tinha uns palos no meio também. O tronco da unha de gato estava todo, nascia bem por onde eu debarei descer. Que estava de frente assim. Logo da unha de gato, hein? Sim, rapaz. Rapaz, ali era capaz do jeito, no açoito que foi guezinho, passar, meter o pescoço no agarro daquela e descer até se enforcar. Então, gente, aí foi respondido aí, Cleiton, e a sua pergunta. Um forte abraço para você. Obrigado por estar sempre assistindo os nossos vídeos. Seu Raimundo, manda um abraço aí também para o seu Severino Ricardo. Ele é aquele senhor que eu mostrei o áudio para você aí. Ele é de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte também. Ele disse que, pelo áudio lá, o senhor já viu lá que ele assiste. Assiste, assiste os nossos vídeos direto, né? É Severino Ricardo. Severino Ricardo. É o seu Severino Ricardo. Pois é, seu Severino. E muito obrigado primeiro por a sua oferta. E vai um forte abraço de coração para você. Também é um sertanejo também, né? Para você, seu filho, que foi quem foi depositar o dinheiro. Fiquei muito satisfeito. E está servindo, né? Está servindo, não sabia ainda. É, porque nós, gente, aí é o seguinte. Seu Raimundo já passou pelo médico. O médico passou uns remédios primeiro. Mas não é remédio para a cura. É paliativo para as doenças que ele estava sentindo, né? E aí, depois, foram feitos os exames. Nessa semana, quarta-feira passada, agora o seu Raimundo fez os exames. Agora, a gente vai pegar os exames e vai retornar para o médico. Então, a gente ainda precisa comprar os remédios que o médico vai passar depois que ele passar os remédios para ele. Com fé em Deus, dá tudo certo. E a gente conta demais com a ajuda de vocês. Graças a Deus, vocês não têm falhado com a gente. Sempre que a gente pede, tem esse carinho de cada um de vocês. A gente agradece cada vez mais. Então, seu Severino Ricardo, obrigado mais uma vez. Um forte abraço para o senhor e para todo mundo aí, os irmãos aí do Rio Grande do Norte. É... E aí... E aí... E aí... E aí...